Duas atletas, super atletas que poderão figurar nas Olimpíadas de 2020. Na tela. Dentre essa safra do Piauí, no judô, nós temos duas atletas que realmente têm feito a diferença quando o assunto é representar o nosso estado em competições interestaduais e até internacionais. Josiane Fernandes, Lilian Lopes. Aliás, a Lilian é Sparring da Sara Menezes e daqui a pouco eu conto essa história. Bom, Josiane, você está de olho não na Olimpíada de 2016, porque não dá tempo, né? Mas na Olimpíada de 2020, que vai acontecer no Japão. Como é que tem sido essa sua preparação para esse evento, que é um sonho de todo atleta na sua idade? Bom, desde o começo do ano, a gente vem visando a seletiva do final desse ano, que era a última. Só que, como a gente não conseguiu, então vamos visar para 2020. Com certeza a gente vai conseguir entrar na seletiva Olimpíada. Para o telespectador do Cidade Verde Esporte poder lembrar um pouquinho de você, conta aí quais são as suas principais façanhas, suas principais conquistas. Fui campeã brasileira estudante em 2009, vice-campeã sul-americana também em 2009, e esse ano eu fui vice-campeã brasileira sub-23. Quer dizer, você tem um caminho longo para chegar até 2020, né? E para chegar até 2020, você tem que chegar preparada, tanto fisicamente, tecnicamente, e o principal, psicologicamente, né? Como é que tem sido isso para você? Bom, a gente vem procurando fazer um trabalho justamente para preparar mais a cabeça, né? Lógico que não pode esquecer o físico, não pode esquecer o técnico também, mas o psicológico é o mais importante para chegar na competição bem preparada e fazer o que a gente sabe. Boa sorte, viu? Obrigada. Lilian, e você? Conta aí primeiramente, teu currículo, quais foram as principais conquistas, façanhas? Campeã sul-americano em 2008, 2009 campeã do meio sul-americano, em 2013 terceiro lugar no mundial, e esse ano terceiro jogado no brasileiro. Como é que você respira essa coisa de ser sparring da Sara Menezes? Quer dizer, você luta com uma campeã olímpica, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma espécie de sparring dela. Ela não tem ninguém aqui e ela prefere lutar com você. Por quê? Eu acho que, como não tem muita gente aqui no Piauí para ter um combate um tanto bom assim para ela, ela aproveita para ensinar a gente nos erros que acontecem durante a luta e a gente só tem que aprender. Agora, teve aquela situação, não sei se foi incômoda para você, mas acontece. Ela própria comentou a respeito. O próprio Queiroz também comentou a respeito lá no meu programa. Naquele evento lá do Sesc, né? Em que ela aplicou um golpe em você, você ficou quase que desmaiada. Como é que foi aquela cena? Ali é do esporte, né? Acontece. A gente nunca espera acontecer. Mas, no caso, ela foi feliz de fazer o estrangulamento e na hora que eu fui bater, eu já tinha apagado. Aí, muita gente falou que eu não queria bater. Aí, todo mundo pensa que eu não quis bater, mas eu apaguei na hora. Você deu uma de muito forte. Eu vou segurar até onde eu puder. Foi mais ou menos isso? Não, porque foi muito rápido o golpe. Aí, na hora que eu ia bater, não deu tempo. Ali foi o quê? Ali foi uma técnica de estrangulamento, com o XGM, do judô. Na linguagem popular, com o reloginho. Como é que está com a cabecinha para 2020? Você está muito focada mesmo no Japão? Estou aí. Como eu sou muito novinha, tenho que trabalhar muito, né? Ansiedade, nervosismo. Mas, chegar lá, até lá, é um grande caminho, né? E a gente vai procurar fazer o melhor possível para a gente chegar lá preparado. Quer dizer, o primeiro passo de uma atleta que quer chegar a uma Olimpíada é ser convocada para a seleção brasileira, né? Para participar da seletiva e tal. Já aconteceu contigo ou está perto de acontecer? Ainda não, porque esse é o meu último ano de juvenil. Aí, quando eu subir para o Júnior, que é o ano que vem, já abre mais um espaço. A gente já pode pensar em seletivo de base.